Pegadinhas de viagens baratas, não caia nessa! Eu sei que todo mundo gosta de pagar barata numa viagem, em especial numa passagem aérea, certo? Eu também gosto, mas nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você como evitar essas pegadinhas e aí você vai perceber o que é melhor pra você e evitá-las. Então, bora lá começar! Primeira pegadinha de passagem barata, elas não aceitam uma remarcação, não aceitam cancelamento. O máximo, o tempo máximo que você pode desistir ou cancelar é durante 24 horas, que é o que a lei brasileira permite. E se você brigar na justiça, porque com certeza ligando pra lá depois de 24 horas você não vai conseguir cancelar, você sete dias, que eles dizem pela legislação brasileira, com compras feitas pela internet. Mas só se você entrar na justiça, porque se você ligar pra lá e dizer que comprou há três dias atrás, eles não vão cancelar a sua passagem, só realmente durante 24 horas. A segunda pegadinha é que ela não aceita reembolso. Não conheço passagem barata, de tarifa barata, que permita com que você seja sem reembolsado de algum valor. O máximo que você vai conseguir ser reembolsado é a tarifa de embarque, a taxa de embarque da passagem. Então, se você comprou uma passagem barata, na tarifa promocional, tenha certeza que você precisa ir naquele voo. A companhia aérea pode alterar o voo e depois te permitir com que você escolha outro dia, outro horário. Mas você ligar pra lá, pra alterar, às vezes nem permitido é. Fique atento nisso. A terceira pegadinha é que você não pode despachar mala. Nas passagens baratas de tarifas promocionais, não dão direito a mala despachada. E muitas vezes, se você precisar despachar a mala, ela já é o valor mais cara ou o valor da passagem da próxima categoria. Então, eu recomendo que quando você for comprar uma passagem aérea, você entra no site da companhia aérea e compare as diferentes tarifas. Promocional, tarifa normal, tarifa cheia, tarifa plus, enfim. E aquilo que é mais condizente com a sua viagem, com o seu estilo dessa viagem. A quarta pegadinha é que nem adianta, em algumas companhias aéreas, elas não marcam mais o assento em passagens promocionais, a não ser que você pague. Então, se você gostaria de viajar ao lado do seu companheiro, do seu amigo, do seu filho, é importante você pensar se você realmente vai comprar a tarifa promocional, porque eles não garantem que, mesmo sendo menor de idade, eles vão do seu lado. O que muitas vezes acontece é os assentos aleatórios. Já aconteceu de eu não cair próximo ao meu filho, de, sei lá, na época, tinha 3, 4 anos, e a aeromoça ficar no avião tentando trocar, porque o menor de idade não pode viajar sem o responsável do lado. Então, evite esse estresse na hora de entrar no avião, até o momento de entrar no avião, até a aeromoça ficar pedindo para alguém que queira trocar. Geralmente, você vai trocar para algum assento lá no fundo, muito provavelmente, porque quem vai trocar é trocar um fundo pela frente do avião, né? Então, evite esse estresse e saiba que em passagens promocionais, muito provavelmente, você não vai poder marcar o seu assento sem pagar um extra. A próxima dica que eu quero dar para você, para evitar pegadinhas de passagens alatas, é quando você vê uma tarifa promocional, comprar direto em vários sites de pesquisa de busca, vários que eu recomendo também, você comprar direto na companhia aérea, ou numa agência de sua confiança, para que você evite horas de ligação para a companhia aérea. Mas se você comprar a sua passagem em uma agência de viagens, muito provavelmente, ela vai ser o seu locutor diretamente com a companhia aérea. Não faça isso com sites de reservas de passagem direto, que você vai ter que falar por e-mail, se você quiser a alteração. Se o seu voo é cancelado, você vai ter que mandar um e-mail, porque horas que essa pessoa vai ver o seu e-mail de um voo cancelado, quando você não compra diretamente com a companhia aérea, ou com a agência de viagens que te dá suporte 24 horas, por um telefone de WhatsApp, enfim, rápido, no caso de uma emergência durante a sua viagem. Então, eu indico você até pesquisar nesses sites de buscadores, mas evite o perrengue e reserve diretamente na companhia aérea, onde você pode até comparar as diferentes tarifas daquele voo, daquela passagem aérea, ou com um agente de viagens de sua confiança, que vai te explicar e te orientar a fazer a melhor escolha da passagem aérea possível para você. Então, não caia nessas pegadinhas. E a última, e talvez a mais importante, que eu gostaria de dar nesse vídeo aqui, é sobre comprar passagens de milhas. Existem sites que vendem passagens de milhas aéreas, eles são realmente mais baratos, mas dão muito problema. Então, se você não tem dinheiro para comprar, ah, se der ruim eu vou lá e compro na hora, e depois vou na justiça procurar os meus direitos, evite. Porque pode ser que aquela milha da passagem que foi usada foi cancelada, o dono da milha cancelou, desistiu de vender, a companhia aérea, como já aconteceu, pessoas conhecidas comigo, pediu o comprovante do cartão de pagamento daquela milha, porque a venda de milhas não são permitidas pelas companhias aéreas, então elas têm colocado realmente barreiras para conseguir evitar esse tipo de prática. É claro que muitas dão certo, na verdade a maioria dá certo, mas vai que você é o azarado, entendeu? Se para você é importante chegar naquele dia, voltar naquele dia, se você não tem esse recurso de que, ah, eu vou comprar por milha, se der ruim, né, se der alguma coisa errada na hora, eu vou comprar a primeira passagem que estiver lá, eu vou e depois eu procuro os meus direitos. Então evite esse tipo de prática, porque caso dê problema no aeroporto, é difícil de ser solucionado. Geralmente essas companhias, essas pessoas que vendem milhas, é difícil com acesso por telefone rápido. Então pense se isso vale o seu estresse. Enfim, eu espero nesse vídeo te ter ajudado a evitar as pegadinhas de passagem baratas, para você não cair nessas pegadinhas. Se você gostou dessas dicas e orientações, clica aqui nesse vídeo em curtir e compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo, para aquele seu colega, que sempre é hack de passagem barata, que está sempre dizendo que arranjou uma passagem barata, que você nem sabe como ele consegue. Enfim, eu te espero ver no próximo vídeo. Para isso eu vou te convidar a assinar aqui, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ser avisado quando próximos vídeos de dicas, orientações, boas práticas, resenhas de hotéis aparecerem aqui no canal. Te espero. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho